Minha mãe tem mania de limpeza, mas pra mim tem mania de lindeza Tem beleza no carinho, capricho no olhar E eu que sou sua filha, herdei essa mania de te amar E eu que sou sua filha, herdei essa mania de te amar E eu que sou sua filha, herdei essa mania de te amar